No final do último episódio, levamos nossos amongueiros a um novo planeta, que se chama Nernando de Foronha. Onde eles estão passando as férias agora? Confira o novo episódio dessa série muito uau que o dono deste canal, João João, fez. Ah, beber água na praia à frente do mar é muito bom. Verdade, o azul já tá se refrescando lá. Galera, como foi assustando o zumbos e o sassal. Foi muito uau. Eu ganhei uma água mesmo. Galera, olha o que eu ganhei e esperei muito pra mostrar pra vocês. Isso é uma box de madeira muito uau. Exato, mas olha a outra box de ferro. Galilinha, o que será que está acontecendo no mundo? É o herói bugado. Olha, galera, trouxe meu dragão. Miss David. Galera, vamos voltar pro mar. Beleza. Então, bugado. Você prefere mar ou piscina? É. Verdade. Realmente, cara. Que genial. Você quis dizer Anikator. Cuidado, tubarão. Eu vou morrer. Só tô relaxando aqui, tá ligado? Eu também tô de férias, então não vou atacar ninguém aqui. Ok. Olha, eu ganhei um baita presente de Natal. Uma vela de número 1 romano. E ano novo? Ano novo foi uma porcaria. Eu quase me afoguei. Tom, pão de queijo aí. Eu que fiz. Colocou barro e pedaços de ferro aqui no pão de queijo? Sim, cara. Que bom. Nham, nham, nham. Adoro. Eu vi. Vem aqui passar o protetor. Eu não lavo. Não, na janela. Vou passar 700 km por hora. Eu tô com tanto protetor que eu fiquei branco. E gômer. O que que acontece se eu beber água do mar? É bem doce, pode beber ela. Que horror. O que? É doce demais? Você sabia que é daí que vem o açúcar, né? Marrom? Marrom? Beber a panela no arroz. Olha, eu acho que a gente tem que virar fenômenos naturais. Como assim? Vamos virar surfistas. Eu sou um fenômeno natural. Cara, como você comemorou o ano novo? Eu fiz uma sabotagem. Reator? Eu sabotei um vaso, ora. Eu tô esfomeado. Veste. Eu comemorei comprando uma casa. Certeza que foi alguma reformada daqueles arquitetos muito altos. Exato. Foi os jubuloides. Olha, isso aqui vai custar 3 milhões de dólares. Não, tudo bem. É a mesma coisa que pular de um avião sem paraquedas. Eu aguento. Que bom. Farei o melhor possível. Obra de arte. Deve ter ficado muito bom, cara. Ah, olha a promoção de ano novo. Imperdível. 400 bilhões de reais e um pó de peixe. Eu compro. Olha, peixes. Eu sei ajudar, amigo. Pronto. Você tá salvo agora. Car? Vou te ajudar com minha economia. Não, a girosbalda. Vocês acabaram com ela. Ah, não. Não era ela. Deixa. Oi. Poxa, estão me copiando. Ah, você vai ver. Eu não sou branco. Eu vi a corrida. É da hora. Ah, tá. Ninguém copia a minha existência, a minha imagem industrial. Ah, que dois tempos. Tu tá louco, cara? São dois roxos. Tu deve ter batido em umas plantinhas ruins. E aí, corrida? Eu vou passar de vocês. Onde foi parar ele? Ele deve ter me abduzido. Ah, saia maldições dentro de mim. É, tá tudo normal como sempre. Atenção, galeros. Precisamos ver as últimas notícias. Eita, Prelo. O que será que vai acontecer? O imã de planeta se revoltou e está chegando aqui em nossas terras. Galera, isso parece ser muito bom. Não, cara. A gente tá ferrado. E é aí que a cena de ação começa. Errei, vou me vingar. Nosso único removedor de imã de planetas já foi pra bala. Então a gente não tem como se defender. Parece que agora não é questão de removedores. É questão de bebê... É questão de destruidores. Eu posso ser um destruidor. A minha força é menos de 8 mil. A gente vai precisar de ferramentas que vão ajudar a gente a criar um destruidor. Água de coco. Economia. Falta de economia. Promoções. Vegetais extremes. É, eu acho que tá bom. Na verdade, ainda falta um toque final. Herói bugado. O que que eu posso dar? Já sei! O grandioso... Beber água. Bloides. Está perfeita a nossa máquina. Vamos lançá-la. Eu irei ajudá-los. Dona Ondar. Conte a nossa máquina. Liquidese. Brincade. Bomber-se. Bahia cinco. Bomber-se. Bomber. Squear. Serve, Spirit. Bomber-se. 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 Espírito-se. Legenda Adriana Zanotto